Olá, eu sou a professora Ellen Souza, coordenadora do grupo de pesquisa Laroyer, Culturas Infantis e Pedagogias Descolonizadoras, criado em 2016 na Universidade Federal de Lavras. Sejam todas e todos bem-vindos. O objetivo do grupo Laroyer é compreender as culturas infantis, prioritariamente as que são desenvolvidas em territórios negros, para construir com as crianças outras pedagogias e aprender a pensar com elas. Nesse período de pandemia da Covid-19, em nosso terreiro, Ileaxel Moshe Balatã, liderado por Antônio Paulino de Andrade, onde temos muitas crianças que são nossas parceiras de pesquisa, juntamente com o sacerdote, seguindo as orientações, nos afastamos fisicamente, mas buscamos algumas formas de continuar interagindo e aprendendo com as crianças. Assim, nasce essa outra possibilidade, via podcast. Dentro desse projeto de extensão, brincando com as nossas raízes e colorindo as nossas histórias com o pai Toninho de Oxum. Então, vamos ouvi-lo. O que eu tenho que falar, realmente, sobre toda essa estipulação que está acontecendo no mundo, essa pandemia, não é como alerta que todo mundo é responsável pela sua própria vida, pela sua própria vida, pelo seu próprio caminho, pela sua própria família. Todo mundo tem sua referência, que é a sua família, é o seu emprego, é a sua vontade de um ver, isso já seria uma referência. Mas o mais certo, para falar da epidemia, é como vai ser após a epidemia. O que eu diria? Todo mundo está afetado e já está avalado. De ser refém, despreparado, foi o que está acontecendo no mundo. Foi global, foi mundial, todo mundo sofreu as mesmas consequências. Realmente, ninguém estava preparado para isso. Eu não estava, eu estava avisado em novembro de algumas coisas. Mas em dezembro, eu não desacreditei, mas em janeiro eu estava assustado, em fevereiro eu já estava acontecendo alguma coisa, em março já veio a bomba total. E eu já tinha prevenido algumas pessoas de família, por isso que eu realmente estou mais tranquilo sobre a obediência, o mandato das coisas, das leis, eu estou de acordo com a lei. Se é para ficar em casa, é para ficar em casa. Mas o que me preocupa não é ficar em casa. Se vai pegar em casa, pega, se pega na rua, pega, se pega no vizinho, pega. Quando está determinado, todo mundo é vulnerável. Mas eu continuo dizendo. O universo está de pé, acho que eu estava muito explorado, as pessoas estavam muito desertadas, as pessoas estavam sem limite com o universo, devastando a natureza. do universo, nesse momento, resolveu entrar de pé. Vai dar descanso, vai recriar nova força. Também, quem está de pé, a gente está em casa, refém, para o universo se recuperar. A natureza se recuperar, a natureza criar realmente a força da vida. que a eterna é só Deus, como eu falei anterior e outro registro que eu fiz. A eterna é só tudo passa e quando passar, as pessoas vão se meter de outra maneira. Mas o que afeta hoje é como fica a cabeça das pessoas. O adulto, ele se sai em tudo. O adulto, ele sabe manter a fé, conduzir uma fé. O adulto, sabe se proteger de certas coisas, tem um entendimento, experiência de vida. mas a criança, ela tem proteção e hoje preocupa como fica a proteção. A preocupação dos pais em recomeçar, a professora, nos professores, para recomeçar, nos avós, para recomeçar. Como vai ser a atitude dessas crianças e a referência dela a respeito do após? O problema não é atual. É o que a gente vai ter que enfrentar para ter. O equilíbrio psicológico, o equilíbrio de fé, o equilíbrio de ser, de flexibilidade, maneirar no tom de voz que as crianças, todas as crianças são imperativas. E se não revém, esse imperativo dobra. A criança é imperativa pela vontade de viver. A liberdade da criança é gratuita. Como fica essa liberdade gratuita? Essa liberdade de expressão, de falar, de brincar, de agir. Tudo se aprende brincando. Tudo se aprende com a paciência. Para adquirir a paciência, a pessoa tem que se programar a fazer meditação antes. Como é meditação? Meu Deus, como vai ser meu dia de amanhã? Meu Deus, eu tenho que pensar em meditar. Como é que eu vou lidar com meus filhos, com meus netos, com meus vizinhos? Como é que eu vou lidar? que está todo mundo muito possessivo, agressivo, se lamentando. O lamentado não vai resolver esse problema. A pessoa medita. Tudo que medita de bom, para si é. E me preocupa muito. Eu sou as crianças, porque a criança de hoje é o futuro de amanhã. Eu tenho a experiência de mais de 60 anos de vida. bem mais, vamos dizer. Mas esse mais, eu sei lá, não é suficiente. Hoje eu estou pedindo a todos os pais que concentrem a cabeça, meditem, se programem para lidar, conduzir as crianças. Se não souber conduzir, aí eu te digo, o mundo vai estar possessivamente agressivo. Aí vai ser um sintoma de tsunami. Se o sintoma é agitado, vai criar um tsunami. Então, essas crianças não podem estar participando dos problemas, das reclamações. Todo mundo foi afetado. Mas, gente, procura o meio para ter paz, para ter... saber se conduzir, saber se expressar. E uma boa expressão leva a tudo. E, nessa hora, as pessoas precisam da religião para se conduzir. A religião não ensina nada de mal. Ela ensina a ter paz, ensina a dividir o ponto de cada dia, ensina a conduzir a realidade de uma vida material. A vida espiritual, a gente faz todo dia. A meditação, a prece, os robos, que nossos robos sejam atendidos perante Deus, ou para o Aê, ou para o Xalá, a tudo. Nossos robos são atendidos. Uma hora, a gente vai sair dela. mas a criança não sabe fazer um robô. A criança fala o que sente com liberdade, gratuita, com expressão gratuita. É o direito da criança. E eu pergunto, me preocupa o direito daqueles que estão crescendo, aquela árvore, que está crescendo para ser a nossa sobra do futuro. Eu considero a criança árvore do futuro. Eles têm inteligência, vai saber se conduzir, vai saber se defender para poder chegar a nos amparar de paz que sabe. Cada um planta a sua árvore e cada um tem que se dirigir pela sua própria sombra. Está aí. Excelente essa pergunta do Pai Toninho. E o que as crianças estão pensando? Para responder, contei com a ajuda de diferentes crianças. O Abner, Ana Luz, o Cadu, a Lorena e a Ana Clara. Algumas delas estavam nessa foto que ilustra esse projeto. Elas estavam em roda, ouvindo o Pai em um dia de homenagem aos beijos ali no centro do barracão, junto ao Ariaxé da casa. Vamos lá. Então vamos tentar saber o que elas estão pensando. Eu não acho bom ter coronavírus. Beijo. Eu não estou gostando de ter coronavírus no mundo. Sai coronavírus para poder sair o coronavírus. Lave bem as mãos. Beijo. É isso. Senhor. Não deixe que os coronavírus entrem nas nossas casas, nem nas casas das outras pessoas. Beijo. Porque as pessoas ficam doentes. E o que você acha disso? Ruim. Por quê? Porque é proibido. É porque, sabe aqueles médicos lá, cientistas, sei lá, eles têm uma caixa bem grande, aí o coronavírus ele é verde. Mas ele é... Mas não tem como ver ele. Aí, acontece aqui, alguém quebrou a caixa e escolheu todo o coronavírus pela cidade. Tá. É... Não esquecer do nosso passeio não, tá? Eu queria ir pra escola. É, o coronavírus, né? Acontece. É gente estimula. Porque... É... Eu sei porque ele chegou com o coronavírus, mas eu não posso contar. A gente faz pra ter pacientes, tá bom? É porque a criança já é submetida. Ela tem umas coisas, porque a criança é você dentro de uma criança, o coração de uma criança ele tá do lado. Você olha você, o seu coração tá dentro de uma criança, o da criança tá dentro de você. É uma conexão, uma transfusão muito importante no momento que a criança rir, fala o que sente, isso daí fortalece, isso vale mais do que qualquer calmante. Qualquer faixa preta, a criança cura o que você pode ficar cativo, qualquer faixa preta. Você que vai estar com a criança, você não vai fazer faixa preta. Só você entender que a criança tá falando uma realidade e com a inocência da mãe, que você não sabe avaliar. Ela só é inocente e não tá sabendo da criança. Bom, assim, damos continuidade a esse projeto, estendendo a nossa roda de conversa. Quinzenalmente, o pai Toninho do Oxum vai responder as indagações das crianças. Dessa vez, nós queríamos saber o que elas estão pensando sobre o coronavírus, a falta ou não falta que faz escola, suas hipóteses, foi muito bom. Respondendo a Lorena, um jeito de aprender a ter paciência, talvez seja ouvindo histórias. Que histórias as crianças de fato querem ouvir? Então, vamos perguntar e preparar para as próximas semanas. Até mais! Laroye, 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 Tchau.